Capítulo V Das infrações e das penalidades Artigo 41. A permissão de uso poderá ser revogada a qualquer tempo, observado o interesse público, nas seguintes hipóteses. Inciso I. Unilateralmente. A Línea A. Atraso injustificado e superior a 60, 60 dias, no início das atividades. A Línea B. Falta de pagamento referente ao preço público de ocupação da área, consumo de água, esgoto, energia elétrica, serviços de vigilância e limpeza e qualquer outra obrigação legal devida à administração pública ou terceiros permissionários, por mais de 60 dias. A Línea C. Constatação de que o permissionário procedeu à locação, sublocação, sessão, arrendamento total ou parcial ou transferência a terceiros da área permitida. A Línea D. Alteração do ramo de atividade, a que é destinado cada espaço comercial do mercado municipal, exceto quando for de interesse público e devidamente autorizado pela administração. A Línea I. Descumprimento das obrigações estabelecidas no termo de permissão de uso. A Línea F. Aplicação de penalidade expressamente prevista nesta lei, precedida de processo administrativo. A Línea G. Paralisação da atividade comercial por 15 dias consecutivos, exceto por motivo de doença própria, ou de seu cônjuge, descendente ou ascendente que viva sob sua dependência, pelo prazo máximo de 30 dias, sendo prorrogável mediante requerimento devidamente justificado do permissionário. A Línea H. Não pagamento pontual das despesas decorrentes de conservação, manutenção e outras necessárias à preservação do patrimônio público. A Línea I. Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e suas alterações. A Línea J. Prática, pelo titular da permissão, seus prepostos ou empregados, de 1. Atos de indisciplina, turbulentos, atentatórios à boa ordem, e à moral. 2. Atos configurativos de ilícito penal. 3. Reincidência de infrações relativas à legislação sanitária vigente. 4. Desacato às ordens administrativas. Inciso II. Amigavelmente, por acordo entre as partes, por interesse da administração, ou por desistência do permissionário, reduzida a termo no processo de licitação. Inciso III. No término do prazo da permissão. Parágrafo único. Anteriormente a revogação da permissão de uso, e a critério da administração, poderão ser aplicadas, preventivamente, as seguintes penalidades. Inciso I. Advertência por escrito, com prazo de 15 dias, para sanar a irregularidade constatada. Inciso II. Suspensão das atividades pelo prazo de até 07 dias, podendo ser aplicada em dobra em caso de reincidência. Inciso III. Multa pecuniária cujo valor, será definido e atualizado anualmente no decreto, que define os valores de uso do espaço. Artigo 42. A revogação da permissão, consiste na retomada do espaço comercial pelo município. Artigo 43. A multa pecuniária consiste no pagamento de pecúnia ao município, podendo ser dobrada na reincidência, nos casos em que assim for descrito. Artigo 44. A suspensão temporária consiste na interrupção das atividades desenvolvidas pelo permissionário, sendo aplicável nos casos, em que esta lei especificamente prevê. Artigo 45. É proibido, sob pena de suspensão temporária das atividades e aplicação de multa. Inciso I. Receber ou comercializar produtos sem o acompanhamento da respectiva nota fiscal, que informe com clareza a identificação da origem. Inciso II. Depositar o lixo resultante da limpeza dos espaços comerciais em locais diversos daqueles destinados pela administração do mercado municipal para esse fim. Inciso III. Realizar a carga e descarga de mercadorias fora do horário estabelecido, e sem autorização expressa fornecida pela administração do mercado municipal. Parágrafo único. A aplicação da penalidade de 02 suspensões com fulcro nos incisos II e III deste artigo, durante o lapso temporal de 12 meses, acarretará a revogação sumária da concessão. Capítulo VI. Da veiculação de publicidade. Artigo 46. A administração municipal, por intermédio das secretarias gestoras, fica autorizada a permitir, onerosamente, mediante licitação, a utilização de espaços do mobiliário urbano do mercado municipal para veiculação de publicidade, a título de patrocínio, respeitadas as restrições referentes ao ato de tombamento daquele local. Parágrafo I. O patrocinador, independentemente do ônus de que trata o caput deste artigo, terá responsabilidade pela manutenção e conservação do mobiliário utilizado na veiculação de sua publicidade. § 2º. Considera-se imobiliário urbano do mercado municipal, as placas de sinalização, os toldos, os tótens de identificação, mesas, cadeiras, guarda-sóis, barracas e lixeiras existentes, ou que venham a ser ali instaladas. § 3º. Entende-se por publicidade, a divulgação de informações, a respeito de produtos ou instituições, utilizando-se os veículos de comunicação tais, como, letreiros ou anúncios, afixados ou impressos no mobiliário existente ou, que venha a ser instalado em decorrência das necessidades de funcionamento do mercado, e de informação aos usuários.